Eu saía no sábado, fugia, às cinco horas eu voltava, dormia até uma hora da tarde e jogava. Tentecer com estilo, né? Pode parecer até soberba da minha parte, mas eu não tive mais bons momentos no futebol. A maior partida que eu joguei na minha vida foi a decisão em Tóquio, no Mundial pelo Grêmio. Foi um dia que eu estava super inspirado e eu tenho a gravação dos melhores momentos meus nessa partida. Me dá mais orgulho do que o título. Foi um caso especial porque eu já estava, com 33 anos, já estava quase que em final de carreira. Fui para a Ponte Preta e já ia pensando em parar. E o Spinoza, que jogou comigo na Vitória, quando eu joguei na Vitória, no início de carreira, e ele já no final. E ele me mandou, me chamou e falou, Mário, você quer jogar o Mundial? Eu falei, pô, vamos agora, né? Vamos agora. Não tem, né? Faço qualquer coisa. Ele falou, resolve a situação na Ponte que nós vamos pegar você. Vou levar você para jogar esse Mundial comigo. Comecei a agitar na Ponte, briguei com todo mundo na Ponte, criei problemas com todo mundo, com o torcedor, com o diretor, com o Psylin, que era o técnico. E até que, num dado momento, eles não aguentaram mais, não me suportavam mais. Falei, vai embora. Aí me emprestaram lá para o Grêmio para jogar o Mundial. E nesse Mundial, eu estava casado e meu sogro sempre foi um cara que me defendia muito. Eu tinha uma imagem hiper negativa em termos de comportamento irreverente, questionador, indisciplinado. Esse negócio rolava direto com relação à minha imagem. E ele me defendia, porque ele me conhecia, era meu sogro, a gente se dava super bem. E os caras não acreditavam. Então, ele lutava, ia em seleção, ele discutia, brigava. E justamente ele morreu no dia do meu aniversário, esse ano, que eu fui disputar o Mundial. No dia do meu aniversário, ele morreu. E quando eu ganhei o título, a pessoa que eu pensei foi nele. Eu falei, pô, estava aí, né, cara? Se eu ganho o título, ele está vivo, é uma bandeira para ele segurar, né? Então, eu me emocionei muito quando da conquista. Chorei muito, que não era uma reação comum em mim. Mas saí de perto de todo mundo e curti o meu barato sozinho, entendeu? Porque era uma conversa com ele, dizendo a ele que, pô, infelizmente ele não estava mais. Deixa eu parar, porque eu estou me emocionando um pouco. Mas, então, foi isso. O grande barato foi a conversa que eu tive com ele, entendeu? Os jogadores do Grêmio estão maravilhados, vibrando, chorando com o título mundial. Eu tenho pavor de papo de história de futebol. Acho que o que passou, passou e acabou. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.